Olá povo de Deus, muitas pessoas já devem ter visto a citação de uma carta escrita por irmã Lúcia, a vidente de Fátima. O confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e sobre o matrimônio. Não tenha medo, porque qualquer um que trabalha pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido e contrariado de todos os modos, porque este é o ponto decisivo. Poucos têm conhecimento, entretanto, sobre os escritos do Papa Cirício, que descreveu seu oponente joviniano como um instrumento do antigo inimigo, adversário da castidade, mestre da luxúria, por este ter atacado o celibato do clero. Haveria alguma conexão entre a intuição da irmã Lúcia e a antiga campanha do diabo contra a virgindade e o celibato pelo reino dos céus? A fim de responder a esta pergunta, precisamos lançar o olhar ao diabo, quem ele é e como ele trabalha. Lúcifer odeia a virgindade consagrada e o celibato sacerdotal, porque esse carisma e estado de vida é um dos mais intricicamente oposto ao orgulho, que acarretou a sua queda, a perda de sua beatitude e da nação eterna. O diabo desejava receber a bem-aventurança como uma recompensa da sua própria grandeza natural, não como um presente da graça e merecido por qualquer criatura. Ele desejava seu filho primogênito a receber a homenagem das criaturas inferiores, talvez até mesmo seu mediador entre a raça humana e o seu criador. Quando Deus revelou, porém, que ele mesmo entraria em amizade com os animais racionais, tão imensamente inferiores aos anjos e lhe daria a beatitude, que sua própria palavra iria se fazer carne, que essa palavra encarnada elevaria a raça humana sofrendo e morrendo por ela. Lúcifer não o pôde tolerar, ele se fechou em seu amor próprio, cheio de orgulho disse, eu não servirei a Deus, não servirei a um Deus assim, a um plano assim. Lúcifer rejeitou o sobrenatural em favor do natural. Ora, o homem ou a mulher que escolheu a virgindade ou celibato pelo reino dos céus faz justamente o oposto do que fez o diabo. De algum modo, ele ou ela está pondo de lado o natural em favor do sobrenatural. A virgem ou celibatário renuncia àquilo que o ser humano tem de mais natural. Vivei ao lado do sexo oposto, encontrando nesta comunidade uma amizade e fecundidades projetada para o homem desde o início, escrita a sua própria natureza corpórea. Como vemos no relato de Eva, sendo formada a partir do lado de Adão e trazida então a ele como sua esposa. Como nada é mais natural ao homem do que o casamento, nada atesta mais supremamente o oferecimento de si mesmo a Deus, do que esta renúncia feita por causa dele. A vida da virgem ou do celibatário é um holocauste de imitação a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, assim como a palavra se tornou carne para nossa salvação. As almas consagradas fazem de suas próprias carnes uma palavra viva de total consentimento e entregar a Deus. A virgem ou celibatário é o sinal humano supremo do amor radicalmente abnegado e redentor de Deus. É a antítese completa da rebelião de Lúcifer. Mas assim como os santos oram sem cessar e geram a oração em outros, o diabo que é mentiroso e o pai da mentira, João capítulo 8, versículo 44, mente sem cessar e gera ainda mais mentiras em suas vítimas. Ele convence as pessoas a acreditarem que o celibato ou a virgindade é uma depreciação do casamento, que aqueles que promovem este estado e vocação mais elevados de vida estão atacando a ordem da criação, a bondade da natureza e a beleza do amor conjugal. Ele se apresenta às vezes como um defensor dessas coisas, mas apenas de um modo distorcido, como fez Lutero. O diabo quer que o compromisso exclusivo dos padres e religiosos para com Deus e seu povo seja diluído e abandonado, a fim de que ele possa ampliar e multiplicar sua própria rebelião infernal contra as vestes da graça em favor de uma natureza despida, a qual ele possa chamar de sua, e de um exército de seguidores a qual possa chamar de seu. Seguindo rumo ao vazio e frustração, de uma natureza eternamente desnuda, na maioria das vezes, porém, ele semeia a mentira que o homem não pode se realizar sem sexo, sem uma experiência sexual. Que os seres humanos são castrados e se tornam miseráveis se não apreciam a presença carnal de outro homem ou mulher. Juan sutil a estratégia de Satanás. A verdadeira miséria do homem é, na verdade, a vida sem Deus, a vida sem o conhecimento e o desejo da comunhão eterna com Deus no céu, uma vez que ambos, o sacerdócio e a vida religiosa, estão diretamente ordenados a proclamar a realidade e o primado do reino dos céus. É crucial para o bem-estar da humanidade que os pazes e religiosos sejam sinais inequívocos de nosso destino último. Pois no céu, como nosso Senhor ensina, não há matrimônio. O único matrimônio no céu é o da perfeita união entre Cristo e sua igreja. Este matrimônio entre Cristo e a igreja, por sua vez, tem dois sinais especiais na terra, o sacramento do matrimônio e o sacramento da Eucaristia. Por isso, o diabo ataca ambos. Ele ataca o matrimônio destruindo pouco a pouco os bens do casamento, a prole através da contracepção e do aborto, a fidelidade através da fornicação do adutério e o sacramento através do divórcio e das práticas pastorais que a favorecem. Ele ataca a Santíssima Eucaristia, que é a presença corporal de nosso Senhor Jesus Cristo, capaz de satisfazer a nossa fome de amor nesta vida, atingindo a Sagrada Liturgia, tentando as pessoas a colocarem o homem no centro, numa celebração autorreferencial, que deturpa o significado da missa, que ainda que o sacramento tenha sido validamente celebrado. Portanto, a estratégia do diabo tem várias facetas. Ele luta para destruir a aliança indissolúvel do matrimônio, que é o sinal sacramental da união fecunda e indestrutível, entre Cristo e sua igreja. A guerra contemporânea contra o matrimônio é também, é mais profundamente uma guerra contra a união nupcial entre Cristo e a igreja. Um esforço frenético, ainda que infrutífero, por apagar da mente dos homens qualquer memória dessa gloriosa união consumada na cruz. Ele trabalha para destruir a Santíssima Eucaristia, que é o sinal e a causa de nossa comunhão com Cristo e a nossa maior participação em sua auto-oblação na cruz. Ele trabalha para destruir o sacerdócio e a vida religiosa, que exemplificam e efetivamente produzem neste mundo o ordenamento de toda a criação, através de Cristo, ao Pai que é o começo e o fim de todas as coisas. O elemento comum a todos esses ataques é a fúria do diabo, com a subordinação ao sobrenatural de qualquer coisa que seja natural. O inimigo de Deus não suporta que o sacrifício fiel e radical de si mesmo seja o caminho de salvação.